Olá, amados filhos e filhas de São José, hoje celebrando nesse domingo, sim, a solenidade da Assunção de Nossa Senhora. Lembramos que São José também é o terror dos demônios. Aproveitar esse momento para rezarmos, para que o Senhor nos liberte de todos os males, esses males espirituais que por vezes nos desviam do caminho da santidade. Você é o meu convidado a fazer parte desse momento aqui na novena, momento de graça, esse momento de encontro, uma grande família dos filhos e filhas de São José, que devotamente buscam ele nesse ciclo novenário. Bora rezar, bora iniciar nossa novena. São José, rogai por nós, que recorremos a vós. São José, rogai por nós, que recorremos a vós. Vamos juntos pedir com fé, na presença do Espírito Santo, formando um mutirão de oração, composto por filhos e filhas de São José em todo o Brasil, por nossas necessidades e graças. São nove dias de bênçãos e libertações derramadas sobre nossa igreja, nossas famílias, trabalho, idosos, jovens e crianças, enfermidades, vida espiritual, dificuldades pessoais, dívidas e saudade daqueles que se foram. Hoje, sétimo dia de nossa novena perpétua, pediremos a José, terror dos demônios, por nossa libertação. Sétimo dia do nosso ciclo novenário, o desafio é, de fato, trazermos para perto de nós toda a libertação que São José é lembrado na tradição. O grande terror dos demônios é aquele também que nos abençoa. E pela sua intercessão afasta de nós todo o mal. Sabe por que diz? Porque São José é amigo dos anjos. Vamos pedir, então, que ele nos ajude a, de fato, estarmos libertos de todos os males. E, por isso, também a gente é liberto do mal do egoísmo. E eu quero agradecer àqueles que colaboram conosco, já livres do egoísmo, pelo menos nos ajudam com um real por dia, para, de fato, estarmos todos os dias aqui no canal da família. Bora lá agradecer. Patronos e patronas da novena dos filhos e filhas de São José. Hora de agradecer e fazer desse gesto de oração um momento também de graça, nesse momento que é a novena dos filhos e filhas de São José. Alguns desses filhos sentem no coração, e se você não sentiu ainda, peço discernimento para nos ajudar nessa missão. Sim, fazer televisão é caro, é tudo muito difícil, mas Deus tem providenciado há mais de um ano e meio esse momento de graça aqui no canal da família. É claro, contando com o guardião da igreja, nós estamos com tudo. Valeu-nos sempre, São José. Quero agradecer, então, algumas dessas pessoas que nos ajudam da capital do estado do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, a carioca Maria Barbosa de Souza. Obrigado, Maria, que Deus te abençoe. Vamos lá, no fundo, pegar aqui alguns nomes. Já saiu todos aqui, ó. Vamos lá. Da cidade, olha lá, de novo, Rio de Janeiro, a Luísa Calvalcante Menezes. Obrigado, Luísa, que Deus te abençoe. Da cidade de Atibaia, interior de São Paulo, Juarez de Camargo. Obrigado, Juarez. Da cidade, olha, capital do Rio de Janeiro, Alcina Mendonça dos Santos. A segunda capital, né, segunda cidade do Brasil é a capital do Rio de Janeiro. Interior de São Paulo, de novo, Porangaba, interior de São Paulo. Agradecer o nosso patrono, o Antônio Florentino Soares. É claro, milhares de pessoas que nos ajudam todos os dias, colaboram através do Pix. Mas é importante a gente fazer essa inscrição, inclusive para receber aquela cartinha especial que eu, Padre Márcio Tadeu, envio para cada filho e filha de São José. Amado, vamos rezar, hein? Bem bom é rezar. Oração inicial Vamos dar início a esse nosso momento de espiritualidade profunda e oração dessa abençoada novena, Momento de Graça, no canal da família. Em o nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Peçamos a graça do Santo Espírito. Vim de Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Ó glorioso São José, a quem foi dado o poder de tornar possível as coisas humanamente impossíveis. Vim de nosso auxílio nas dificuldades em que nos achamos. Tomai sob vossa proteção a causa importante que vos confiamos. Para que tenha uma solução favorável. Ó São José muito amado, em vós depositamos toda a nossa confiança. Que ninguém possa jamais dizer que vos invocamos em vão. Já que tudo podeis, junto a Jesus e Maria, mostrai-nos que vossa bondade é igual ao vosso poder. São José, a quem Deus confiou o cuidado da mais santa família que jamais houve. Sede, nós os pedimos, o Pai e protetor da nossa. E impetrai-nos a graça de vivermos e morrermos no amor de Jesus e Maria. São José, rogai por nós que recorremos a vós. Houve uma batalha no céu. Miguel e seus anjos tiveram de combater o dragão. O dragão e seus anjos travaram combate, mas não prevaleceram. E já não houve lugar no céu para eles. Apocalipse, capítulo 12, versículos 7 e 8. Valente guerreiro, sim, o príncipe dos anjos, São Miguel Arcanjo, da demonstração da vitória. Ao ouvirmos esse texto, de fato, nós nos colocamos ainda mais perto daquilo que pertence a nós. Desde a cruz, a vitória sobre todo o mal. Sim, com o exército dos anjos, o terror dos demônios, São José, unidos à Nossa Senhora, estamos com a milícia celeste. Que milícia é essa? Que força é essa que faz, de fato, com que o céu esteja em nosso favor? Eu costumo lembrar sempre nas nossas reflexões que, por detrás de nós, longe dos nossos olhos, existe uma batalha espiritual muito intensa. É o bem que está vencendo o mal. E muitas vezes nós alimentamos o mal por conta do nosso pecado. O nosso pecado, sim, faz com que o mal seja alimentado e se perpetue, quando ele já foi derrotado, pela cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. A milícia celeste, poder do céu, a intercessão do terror dos demônios, a proteção do manto de Nossa Senhora, faz que nós caminhemos, sem perder o caminho, sem perder o rumo, sem perder o sentido, porque buscando essas proteções, especialmente esses três, nós, de fato, nos completamos em Deus, porque é a Deus que eles nos levam. Eu sei que muitas pessoas estão passando, neste momento, por dificuldades. Estão vivendo coisas estranhas, estão tendo visões, estão tendo influências, que, por vezes, a gente não descobre de onde vem. E eu digo de onde vem? Vem do mal. Do mal que, muitas vezes, a gente deixa habitar bem perto de nós. Do mal, muitas vezes, que a gente abre janelas e portas através dos nossos pecados mortais, e daí a importância, não apenas de evocarmos São José, terror dos demônios, o príncipe dos anjos, São Miguel, e Nossa Senhora, que também nos defende com o seu amado coração, está perto de nós, sem também não fazermos a nossa parte. E buscarmos aquela perfeição que Deus também nos pede, que a tenhamos, e a tenhamos com toda fé. Somos um povo, sim, que caminha, que milita neste mundo. Por detrás de nós há de se lembrar, há o reino de Deus vencendo. Não alimentemos o exército do mal com os nossos pecados. Busquemos a santidade. Busquemos, em cada dia, fazer dias consagrados ao Senhor. Busquemos as devoções que, de fato, nos aproximam de uma palavra mais viva, que se torna vida também através das nossas atitudes. Busquemos, em São Miguel, em São José, terror dos demônios, em Nossa Senhora, não apenas a proteção e a intercessão, mas, sobretudo, modelos para que, de fato, a vitória que eles nos dão corresponda àquilo que nós já somos vencedores também, o pecado. Repito, não alimentemos com o nosso pecado um exército que está fadado à morte, que é o exército do mal. Por isso, evocamos ao céu a milícia celeste. E, logo mais, diante do Santíssimo Sacramento, abençoando a água, exorcizando o sal, nós queremos ter esses sacramentais perto de cada um de nós, para fazermos deles instrumentos da fé que já existe na profundidade do nosso coração e que é alimentada pelo Espírito Santo, pelo exemplo dos santos, pela vida que ele nos dá e a certeza da vitória. Em Deus, somos mais que vencedores. Vamos dar as mãos para São José, para Nossa Senhora. Vamos colocar São Miguel Arcanjo em nossas vidas, para que, de fato, tudo o que está já derrotado desde a cruz de Cristo seja evidentemente derrotado. E tudo o que ainda existe de alimento para essas coisas negativas em nós vá se extirpando ao longo da nossa história, do nosso caminho de santidade, da nossa busca pela perfeição. Ó terror dos demônios, nosso amado São José, ajudai-nos a sermos mais perfeitos, como pede o Seu Filho e nosso Senhor Jesus Cristo. Oração a São José Amado Pai São José, acudimos em nossas tribulações e, tendo implorado o auxílio de Vossa Santíssima Esposa, cheios de confiança, solicitamos também o Vosso cuidado. Por esse laço sagrado de amor que vos uniu à Virgem Imaculada Mãe de Deus e pela ternura paternal que tivestes ao Menino Jesus, ardentemente vos suplicamos que lanceis um olhar favorável sobre os filhos que Jesus Cristo conquistou com o Seu sangue e nos ajude em nossas necessidades com o Vosso auxílio e poder. Protegei, ó providente guarda, a família do Divino Pai Eterno, o povo eleito de Jesus Cristo. Afastai para longe de vós, ó Pai Amantíssimo, o erro e o vício. Assisti-nos do alto do céu, ó nosso fortíssimo baluarte na luta contra o poder das trevas. E assim, como outrora salvaste da morte a vida ameaçada do Menino Jesus, assim também defendei agora a Santa Igreja de Deus das ciladas do inimigo e de toda a diversidade. Amparai a cada um de nós com o Vosso constante cuidado, a fim de que a Vosso exemplo e sustentado com o Vosso auxílio possamos viver virtuosamente, morrer piedosamente e obter no céu a eterna bem-aventurança. Amém. Maravilhas do céu Tenho muita atividade na igreja, sou da equipe da liturgia e da pastoral da saúde. Então sempre tive uma vida muito ativa. Quando veio a pandemia, aí parou tudo, aí me vi perdida. Porque como eu participava muito da igreja, Deus só sabia rezar na igreja. Não sabia rezar em casa, rezava um pouquinho em casa para dormir na hora que levantava, agradecia a Deus e só. Aí achei a rede de vida. Resumindo, achei a rede de vida. Aí comecei a assistir as missas que tinham do Vaticano e alguns programas, da Cláudia, do Dalsídeos e outros. Aí começou a missa às 23h30, com o padre Márcio Tadeu. Aí fortaleceu mais a minha fé, porque aí eu fiquei, falei, eu posso trazer do meu quarto ou a minha igreja doméstica. Porque antes eu achava que estava perdido, que não tinha jeito, eu não recebia a Eucaristia, mas ele foi dando explicações e pelo menos abriu bem a minha cabeça e o meu coração. Aí depois veio a novena de São José. Aí foi maravilhoso, foi uma benção divina. E assistia todos os dias, benzeia a água, nunca deixei de assistir. Aí há um mês atrás, mais ou menos, eu comi um doce que compraram fora, me disseram que faz um ano e quatro meses que eu não saio de casa. E falei, quando a primeira vez que eu fosse sair, ia ser pra ir à missa. Então ela trouxe um doce e eu comi. Gratulinho estava deitado, aí comecei a passar mal, passar mal, começou a fechar a minha garganta e eu falei, eu não quero ir no pronto-socorro porque é por causa da pandemia, não vou acordar o pessoal que não vai adiantar. Comecei a pedir pra São José, bebi a água de São José com muita fé, que vinha do coração e não só da cabeça. Fui pra lá pra fora de casa, no jardim, olhei pro céu e pedi, olhei uma estrelinha lá como se fosse a imagem de São José e pedi no fundo do meu coração pra que eu melhorasse, porque não tinha outro jeito, não sabia como fazer. Devagarzinho, foi melhorando, 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 passou. Então foi uma grande bênção que eu recebi de São José. E sou muito grata revivida ao Padre Juarez, ao Padre Lúcio, ao Padre Marca, todos os padres e eu vou ajudar os filhos, aplaudem, porque por eles que me salvaram. Benção do dia Ó Jesus sacramentado, nosso Deus amado, nós te louvamos, te adoramos e dizemos, louvado seja no altar, louvado seja na tua presença, louvado seja verdadeiramente neste Santíssimo Sacramento. Por isso nós dizemos sempre, graças e louvores se dêem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se dêem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se dêem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. E neste sétimo dia, como é costume, você que já apresenta o sal diante da televisão, junto com a água benta, é momento de eu impor as mãos sacerdotais sobre este sal, que é criatura de Deus, sobre esta água, para que você também utilize esses sacramentais, fazendo com que o mal se afaste da sua vida. Mas é importante lembrar, o nosso pecado alimenta o mal e, portanto, sermos santos é o que esses sacramentais nos ajudam a realizar. Por isso, diante deste sal, eu proclamo a fé e o poder que a Igreja me concede por essas mãos sacerdotais. Eu te exorcizo, sal, criatura de Deus, pelo Deus vivo, pelo Deus verdadeiro, pelo Deus santo, pelo Deus que ordenou ao profeta Eliseu que te lançasse a água a fim de curar a sua esterilidade, para que te torne sal exorcizado em proveito dos fiéis, dando a saúde da alma e do corpo aos que te usarem, fazendo fugir para longe dos lugares onde fores lançado ilusões, malefícios e fraudes diabólicas, assim como todo espírito impuro, intimado por aquele que há de vir julgar vivos e mortos e este mundo pelo fogo. Amém. Oremos. Deus eterno e todo poderoso, imploramos humildemente a vossa clemência, que abençoeis e santifiqueis esta criatura, o sal, que pusestes a serviço dos homens para que proporcione saúde da alma e do corpo a todos os que tomarem e que desapareça de tudo o que for por ele tocado ou salpicado, qualquer impureza e ataque dos espíritos do mal, por Cristo nosso Senhor. Amém. Dirai-vos também, ó divino Pai eterno, abençoar esta água, criatura vossa, que aspergida ou tomada lembra o nosso batismo, a graça do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó poderoso arcanjo São Miguel, príncipe da milícia celeste, ajudai-nos a combater o bom combate da fé. oremos. São Miguel, o arcanjo, defendei-nos no combate, seja o nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Ordene-lhe, Deus, instantemente o pedimos e vós, príncipe da milícia celeste, pelo poder divino, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Convite Viver a espiritualidade que nos faz aprofundarmos na nossa vida, mas também, é claro, na vida de Deus. Santa Teresa de Ávila, uma grande amiga de São José, diz assim, que a gente tem que mergulhar dentro de si mesmo, porque Deus faz morada na nossa consciência e é nos conhecendo melhor que também a gente conhece a Deus. Neste caminho de perfeição, é importante que a gente sempre se lembre desse chamado que Deus nos faz, sermos mais santos, vivenciarmos a vida para além dos nossos olhos e contarmos com a especial proteção de São José para que de fato nossa vida possa espelhar a vontade de Deus e este caminho que é de libertação. Hoje, você sabe, nós rezamos por libertação. Amanhã, na segunda-feira, dez e meia da manhã e cinco da tarde, nós temos uma força de fato a nos mover pedindo a graça e a benção por todos aqueles que estão em processo de dívida, tão empobrecidos, tão com dificuldades financeiras. Nós queremos rezar pelo todo, pelo ser humano todo, contando sempre com a poderosa intercessão de São José. Como disse Santa Teresa também, ninguém pediu alguma coisa a São José e não foi atendido. Você que está em casa, pode nos ajudar nessa missão. Nesse momento, pode nos fazer uma doação de qualquer valor via Pix, com a chave do celular que está aqui embaixo. Então, todo final de semana, merecido descanso para a nossa equipe, a gente aceita a sua generosa e abençoada doação através da chave Pix do celular que você anota aí. 11 913009065. Chave Pix celular para ajudar a novena dos filhos e filhas de São José. 11 913009065. Conforme nós já combinamos, amanhã a gente se encontra dez e meia da manhã e às cinco da tarde rezando por aqueles que estão endividados com dificuldades financeiras. Apresentando todos a São José, consagrando todos a eles e eu tenho certeza que esse grande empreendedor, grande trabalhador vai abrir os caminhos com o poder da nossa oração e o poder do seu filho e nosso Senhor Jesus Cristo e ele é um grande intercessor. Espero amanhã aqui no canal da família. Até lá! São José, rogai por nós que recorremos a vós. São José, rogai por nós que recorremos a vós. São José, rogai por nós que recorremos a vós. Legenda Adriana Zanotto